Graças e paz, queridos. Hoje eu gostaria de falar sobre a porta estreita. O livro de Lucas, capítulo 13, versículo 22, diz assim E percorri as cidades e as aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam. E ele lhe respondeu, porfiai em entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Presta atenção, queridos. O que me encanta em Cristo Jesus é a maneira como ele se expressava. Direto, sem se não, não. Jesus, ele nunca foi um homem de meias palavras. E esses dias alguém falando para mim, olha pastor, isso é muito duro, é muito cajado. E eu disse para essa pessoa, eu aprendi com o mestre. Jesus, ele ia direto no assunto. Ele disse para ele, não são muitos que entram, né? Aquele que perguntou, aquele discípulo que perguntou isso para Jesus, ele viu a dureza de coração. Aí Jesus responde para ele, olha, a porta é estreita. Muitos não vão poder entrar nela porque é estreita. Na outra passagem fala que o caminho é estreito e é espinhoso. É para quem decidiu isso. Jesus era direto nessas declarações. Outra vez pegando ele disse assim, olha, se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Outra vez ele diz assim, quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, quem quiser é para quem quer. A porta estreita é para quem deseja. A Bíblia diz, melhor é sofrer na mão do Senhor do que sofrer na mão do homem. Porque na mão do Senhor há misericórdia. Existem dois tipos de sofrimento e é preferível sofrer na mão do Senhor. Se eu falar para você, querido, nós não somos seitas heréticas. Nós não acreditamos em tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo perfeito, nada acontece de ruim. Jesus deixou isso bem claro. Ele deixou bem claro que segui-lo seria dificultor. E para segui-lo e praticar o que ele ensinou tem preço. Ele deixou bem claro que tem problemas pela frente. Ele disse, no mundo tereis aflições. Quem falou isso? Jesus. No mundo tereis aflições. Ele disse que teria problemas, aflições, caos, perigo. Ele não isenta isso. Ele promete vitória. No mundo tereis aflições, mas fiquem animados, tenham bom ânimo. Ele se coloca como exemplo. Eu venci, vocês também vencerão. A promessa é de vitória. A promessa não é de isenção de problemas. Então, quando a gente se alista neste reino e crer no pai, no rei e no seu filho Jesus, o rei dos reis, aí pode entender que vai ter problema, que vai ter dificuldade, que vai ter luta, que as guerras vão vir, as perseguições vão vir. Jesus, o tempo todo, ele ficou nos alertando para isso, dizendo, Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, mentindo, disserem todo o mal contra vocês, exultai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no reino dos céus. Outra vez ele disse, no mundo tereis aflições. Ele vai falando só problema. Olha, eu aprendi com Jesus que um bom líder, ele prepara os seus liderados para o sucesso. Mas um excelente líder como Jesus, ele nos prepara para o caos, para o fracasso. Ele nos prepara para a luta, nos prepara para a dor, nos prepara para a dificuldade. E o crescimento é de glória em glória. O legado de maturidade que você recebe é justamente por transpor barreiras, por vencer obstáculos, por matar gigantes. O caminho é estreito. O caminho é estreito. E espinhosos. E os que seguem Jesus, e os que não são simplesmente seguidores, mas discípulos de Jesus, tem que entender isso. Tem que viver isso. Tem que estar na dimensão de Deus para entender que há muitas lutas, mas consequentemente a promessa é de vitória, a promessa é de prosperidade, a promessa é de consciência tranquila e paz no coração de cumprir o que o rei mandou. Quero que você entenda isso. Não desista das lutas, não desista de enfrentar os problemas. Jesus disse que você, independente de trilhar o caminho estreito, você venceria todas as dificuldades. Que Deus nos abençoe. No nome de Jesus. Legenda Adriana Zanotto